Entrevistas, esportes, cultura, curiosidades, política, saúde, educação, notícias policiais, jornalismo sério e com credibilidade. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Canal Sul das Gerais Atravessou a Manoel Gizinho de Carvalho e acabou parando na lateral de uma das casas do Residencial Gargatá. Confira aí nas imagens o resultado dessa imperícia da motorista. Eu estou aqui na Avenida Manoel Gizinho de Carvalho, aqui bem no Jardim Centenário, onde ocorreu um acidente. Tudo indica que a pessoa desceu com o carro naquela rua ali. Vou pegar o nome da rua. Na Jardim Centenário de Carvalho isso tudo indica, não quer dizer que seja isso, mas pela posição do carro é isso. Perdeu a direção, perdeu o freio, qualquer motivo assim. Um gol branco, placas de ouro fino. Ele caiu aqui em cima de uma das casas do Residencial Gargatá. Tem um senhor que se apresentou como motorista, mas as informações aqui parece que chegaram que não era ele que estava dirigindo, não. Que era uma outra pessoa que estava conduzindo o veículo e se evadiu. E ele está aqui para dizer que foi ele. Então vamos ver como é que vai ser resolvida a situação. Inclusive relatos dos testemunhos que era uma mulher que estava dirigindo. E aí danos generalizados na residência. Quem é que é a residência? É você aqui? É você que mora aqui? Posso entrar ali para filmar para baixo? Então, com autorização do proprietário da residência, eu vou entrar ali para vocês terem uma ideia como que foi. Imagina o susto desse pessoal aqui, hein? Vão enxergar muito não que eles vão mexer agora? Mas olha isso. Quebrou o vidro. Antena. Pelhado. No mundo. Alguém colocou o Mourão ali ou ele já estava? O Mourão já estava, era do outro. Alguém colocou a ocorrência na mandato de Jesusinho de Carvalho. Eu estou com o Sargento Lobato. Lobato, como foi a ocorrência aqui? Alexandre, primeiramente, boa tarde. Em patrulhamento pelo bairro Oropur, fomos acionados via rede rádio a respeito de um acidente de trânsito. Aqui no bairro Gargatá. Ao deslocarmos aqui para atender a solicitação da ocorrência, novamente fomos acionados via rede rádio a respeito da condutora do veículo que se encontrava naquele montinho evadinho do local. imediatamente deslocamos com mais urgência aqui para o local e ao chegarmos no local dos fatos aqui, a condutora já não se apresentava mais no local dos fatos. Logo em seguida, o senhor, o senhor Sebastião, se apresentou aí como o condutor do veículo. Entretanto, vários paisados aí que se encontrava aqui, moradores do bairro aqui, que testemunharam a cena e relatam que ele não estava nem no veículo, porque a condutora do veículo, o fato, que era uma senhora, e ela evadiu do local para as coisas que a gente pegasse aqui para atender a ocorrência. Ou seja, ele também corre um crime, então, esse senhor se apresentando como proprietário, como condutor. Com certeza, né? O senhor explicou para ele ali a situação e ele, novamente, afirma que ele era o condutor do veículo. Diante dos fatos, a gente vai registrar tudo isso aí no boletim da ocorrência para a estrutura de urgência da ocorrência do veículo. Perfeito. E aqui? Oi, obrigado. Esse aqui é o trabalho do resgate. Muita gente olhando, muita gente acompanhando. Aí vamos ver se não vai acontecer nada aqui, né? Ele vai começar a puxar o carro, provavelmente isso aqui pode acontecer algum problema. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pelo beral da casa. 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 E pelo beral da casa.